A graça e a paz a todos que me ouvem. Diz o Salmo 100, no verso 4, Entre por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu santo nome. O que é entrar nos seus átrios com ações de graça? Como expressar ações de graça em seu coração diante de tanta maldade que há no mundo? Ações de graça é tudo aquilo que você carrega dentro de si, no seu coração, e você quer dizer obrigado. Aqui, no caso, estou lendo o Salmo 100, é um agradecimento a Deus. É um agradecimento por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele representa. E o que Ele representa é tudo. Por que eu devo agradecer a Deus? Devo agradecer a Deus porque Ele nos ensinou o tempo todo a termos corações gratos. Termos corações que refletem o amor de Deus. Por isso, nós não podemos negligenciar. Temos que dizer obrigado, Senhor. Quando eu era criança, lá pelos sete anos de idade, no máximo, eu estava brincando no quintal de casa e, de repente, veio do céu e depois eu soube o que era a válvula de uma panela de pressão e caiu aqui entre as minhas pernas. se ela vem 10 centímetros mais para fora, ela acertaria meu crânio e eu não estaria aqui para contar essa história. Por que aconteceu isso? É bom que se diga que aquela válvula era suficientemente pesada, suficientemente pesada para afundar meu crânio ou se bate no meu coração o que seria de mim. Mas, isso é um fato que eu não posso controlar, que está acima do meu alcance fazer alguma coisa, mas o resultado eu sei que é bom. O que Deus me livrou foi para sempre. A válvula se enterrou no chão. Tamanha força. Por quê? Num vizinho de baixo, porque a rua era uma descida, o vizinho de baixo, ele colocou de uma forma errada uma pedra em cima da válvula na panela de pressão. E aquilo foi pegando pressão, pegando pressão e explodiu. E a válvula veio parar na minha casa entre as minhas pernas. isso mostra que nós alcançamos a Deus e Deus nos alcança de forma que a gente não pode prever. mas o que fez isso foi a bondade, a bondade de Deus. É o próximo versículo do Salmo 100. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. como é lindo isso. O Senhor é bom e o seu amor é leal. Vocês conhecem algum amor que não seja leal? Que desastre que é, né? E a fidelidade permanece para sempre, permanece por todas as gerações. A fidelidade de Deus é incomparável. Deus é amor e Ele está sempre de mão estendida para você. Não importa o que você esteja passando, Ele está contigo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. Deus se abençoe. te abençoe. Obrigado.